Sobre o furacão, não tem muito o que comentar, porque eu tenho ouvido comentários, piadinhas com o meu nome desde que tomaram conhecimento desse furacão e eu acho que é meio complicado fazer essa sensação, só porque eu tenho o mesmo nome, às vezes as pessoas brincam e eu tenho aquela risadinha sem graça, porque eu não tenho o que fazer, mas enfim, é um assunto super sério e eu acho que o mais importante não é o nome do furacão, sabe, então eu estou bem comovida com a situação lá, eu acho muito triste o que está acontecendo, mas não tem muito o que comentar sobre isso, foi uma coincidência e eu não tenho o menor controle sobre isso. Agora, sobre as músicas, o número cinco músicas não tem a ver com o fato de fazer cinco anos que a gente ensinou a carreira e lupa. E também eu acho que conforme o tempo vai passando, eu e meu irmão vamos nos consolidando mais nesse caminho que a gente definiu para a gente individualmente. Esse trabalho atual meu, ele é a continuação do manuscrito e por isso ele se distancia um pouquinho do trabalho que eu tinha feito com meu irmão até cinco anos atrás, fazia com meu irmão até cinco anos atrás. Ele tem bastante orgulho do meu trabalho, ele tem muito orgulho do trabalho dele, a gente acompanha o trabalho de uma maneira, até o meu irmão, no disco manuscrito, ele produziu junto com o Lucas o disco, né, nesse ele não produziu, ele não participou, mas acompanha, me dá opinião e tudo e eu respeito muitas opiniões dele e ele é as minhas, é só assim que a gente se relaciona agora no trabalho, dando opinião um para o outro e tudo mais, mas o nosso trabalho não tem mais, não tem muita relação assim com o que você vai ver de fato, né, musicalmente.